It's a paradise and it's a war zone It's a paradise and it's a war zone Tá legal, a gente esqueceu alguma coisa Pegou o secador de cabelo? Não Pegou a lanterna? Mãe, vou pra faculdade, não pra um curso de sobrevivência Eu sou a Tessa Tessa é minha colega de parto Dá licença, eu acho que você entrou no quarto por engano Eu tô no quarto certo Mas como é que você entrou aqui? Será que você pode sair pra eu poder me vestir? Baixa a bola, gata Eu nem tô olhando O Grande Gatsby É um bom livro Não curto spoiler Mas foi tudo um sonho Na verdade Foi tudo mentira Eu quero um café americano, pode ser? Claro que sim Valeu Nossa, quanto charme Valeu Essa é a minha nova colega de quarto, a Tessa Muito prazer Verdade ou desafio? Eu sou jogo de criança Não, do jeito que a gente joga Aí, Tessa Verdade ou desafio? Verdade O lugar mais louco onde já transou Passo Você, virgem? Desafio Eu quero ver você dar um beijo no Harden Você quer fazer isso? Eu cansei desse joguinho Parece que Harden Scott levou o seu primeiro fora O que você está fazendo? Nada Procurando alguma coisa? Você está bêbado? Não bebo Igualzinho a você Seja lá do que nossas almas são feitas A dele e a minha são iguais É de Bronte, Tereza Eu sei que é E meu nome é Tessa Ainda estamos jogando? Porque você me deve um desafio Não Eu não posso Eu vou embora Estou decepcionado com você Sua mãe disse que você não devia ir a festas com essa colega de quarto Orgulho e preconceito Elizabeth Bennet tem que relaxar Pegou muito pesado com o pobre do Darcy O amor é só uma transação Nós somos programados para sentir desejo É só mostrar um conjunto certo de características desejáveis E bum Podemos ligar Ou desligar isso Eu acho que esse é o romance feminista mais revolucionário que eu já li Pelo fato de uma mulher naquela época ter coragem de se afastar de Darcy quando ele a tratou mal Bobagem Foi exatamente o comportamento do Darcy que chamou a atenção da Elizabeth Darcy era grosso e zombeteiro Ele teve sorte de ficar com uma mulher com a integridade da Elizabeth O único motivo de ele ter pedido ela em casamento foi porque ela não parava de se jogar pra ele De se jogar pra ele? Ele estava atrás dela É evidente que ela não estava satisfeita com a própria vida e só estava atrás de alguma empolgação E é evidente que só na cabeça dele ela sentiria alguma coisa por ele Bom, aí está, pessoal Eu achei instigante Eu achei irritante Eu gostei Olha, seja lá o que estiver pensando, esquece Não aconteceu nada entre nós, tá? Eu tenho namorado Nós? Pensei que estávamos falando de orgulho e preconceito Aqui está, café pequeno? É Oi 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 Não consigo ficar longe de você O quê? É, vamos nos ver sempre Tessa, vamos começar de novo Aí não sei, nós podemos ser... O quê? Amigos? Por que não? Quero te mostrar uma coisa Tá, então mostra É um lugar Eu acho melhor a gente manter distância A gente se vê Bem-vindo ao meu lugar favorito É lindo O que vai fazer? Eu vou nadar Hardin Bota minha camiseta Um pouco de privacidade? Por favor O que é? Ela fica melhor em você Posso te perguntar uma coisa? E eu tenho escolha? Quem você mais ama no mundo? Essa é fácil A mim mesmo É claro que sim Achei que só queria ser Meu amigo Nós não podemos ser só amigos characters E aviando E vamos lá E vamos lá E vamos lá ComТo Você nunca tinha sido tocada. Por que você parou? Temos tempo. E aí, por que você chama de chips? Por que você chama de batata frita? Porque é frita. Nem sempre. Você pegou a minha batatinha. Pedi a minha sem ketchup. Ah, tá. Eu já vou. Valeu. Sem ketchup? Nada americano. Eu sou cheia de surpresas. Qual é a sua história? A sua família? Eu passo. Eu acho que fazer um monte de perguntas arbitrárias sobre o passado de alguém não vai te dizer como essa pessoa é. Eu posso descobrir como você é só de ficar um tempo ao seu lado. O que você tá fazendo? Eu só tô olhando pra ver se você revela o verdadeiro hard. Uma pergunta. Por que lê tantos romances se não acredita no amor? Quem disse que eu não acredito no amor? Você na aula da Soto. É melhor você não acreditar em tudo o que eu digo. Oi, gente. E aí, Tessa?